Amanhã começa a segunda edição do São Conrado Classic, uma das etapas do circuito brasileiro de bodyport. E a gente vai surfar agora nessa onda, Dorileu, na reportagem da Roberta Camargo. Os atletas no início de carreira estão com foco total em crescer. Veio 7 horas da manhã, todo dia 7 horas da manhã pra vir treinar. Ficou até tarde treinando, pra daqui pra frente ser campeão, né? Ela faz parte dos 70 alunos de um projeto social da Rocinha que participa da segunda edição do São Conrado Classic. Hoje, todos ganharam prancha nova. Então, a gente acompanha muito os espaços deles, né? Seja aqui na praia ou seja na comunidade, a gente cobra muito o estudo deles, a educação deles. A gente tenta passar sempre o melhor nosso, o que a gente aprendeu pra eles, pra que eles possam ter uma vida lá na frente digna, né? O bodyboard é feito pronado, ou seja, deitado sobre a prancha. Mas tem outras modalidades que são mais raras, como por exemplo, drop knee, com um dos joelhos na prancha, ou stand up, em pé. Como eu não surfo nada disso, eu vou deixar quem realmente sabe fazer, mostrar pra vocês. O bodyboard não é um brinquedo de praia. O objetivo é mostrar que o bodyboard é uma ferramenta de inclusão, PCD. Vai ver um monte de meninos que foram meus alunos do meu projeto social lá atrás, que hoje estão com 35 mais. São 120 competidores de vários lugares do país. As disputas duram 20 minutos e começam às 8 da manhã. Só o Brasil tem 40 títulos mundiais. Seis deles são do Guilherme, que busca subir ao pódio mais uma vez. A pressão é grande o tempo todo, né? Botou a camisa de lá e criou a guerra. Vambora, vamos lá. São 20 minutos, conta as duas melhores ondas e vamos lá. Tentar fazer a coisa acontecer aí. Importante pra quem tá de olho nas referências pro futuro. Eu tenho um grande sonho de ser campeão mundial. Se Deus quiser, eu vou estar lá.